Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um corte. Esse vídeo aqui é de um tanto sério, hein? Filas Malafaia falou que tem vídeos que podem comprometer aí algumas pessoas e que o Bolsonaro também tem os mesmos vídeos. Eu acho, gente, que quando você tem alguma prova, você não pode falar que tem, né? Olha o que aconteceu com o Marcos Duval. O Marcos Duval falou de um pendrive aí. O cara desapareceu. Algum tipo de ameaça muito grave ele deve ter recebido, né? E que se abrisse o bico, seria pior ainda. Então, tem que ficar calado. Se tem alguma coisa, tem que ficar calado. Porque esses caras aí estão perigosos. Olha com quem eles estão envolvidos, gente. Esse negócio dos fugitivos aí no carnaval, isso aí já dá para vocês entenderem com quem é que está mexendo, né? Vamos lá assistir esse vídeo. Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Créditos Revista Oeste. Oi, nesta quinta-feira, Silas Malafaia saiu em defesa de Jair Bolsonaro. Em uma entrevista à Rádio Mais Brasil, o pastor e empresário sugeriu que o ex-presidente teria vídeos comprometedores caso ele seja preso. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita, ao contrário. Sabe? Até isso eu estou preparado. Sabe? E até Bolsonaro, tá? Estou dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mas nada. Então não tem medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. Alexandre, quero te ouvir aí desse trecho da entrevista concedida aí pelo pastor e empresário Silas Malafaia. A Rádio Mais Brasil. Não tenho a menor ideia desses vídeos, né? Em geral, as pessoas, quando estão, se sentem, sentem algum tipo de ameaça, guardam algumas provas para essa eventualidade e entregam para pessoas de confiança para divulgarem. Agora, voltando ao assunto anterior, pode ser que o Supremo esteja com a síndrome de André do Rápio. Só que Bolsonaro não é André do Rápio. Vai ser liberado pelo Supremo, entrega o passaporte e vai sumir. Ele simplesmente vai atender o pedido do Netanyahu, vai a Israel e vai voltar. Como ele foi aos Estados Unidos e voltou. Como foi a Argentina e voltou. Como foi a Embaixada da Hungria, que tem gente que acha que é território húngaro e voltou. De repente, a gente entra na Embaixada e está na Europa, na Europa Central. Mas, enfim. A Ana falou em disco já arriscado, insistindo no Rodrigo Pacheco, de fazer alguma coisa. Eu vou insistir também no Arthur Lira, na Câmara. Porque está com todas as assinaturas colhidas pelo deputado Marcelo Van Raten para fazer a CPI do abuso da autoridade. É o que a gente está vendo a toda hora, o abuso da autoridade. Pode fazer uma CPI sobre isso. Tem uma lei que prevê os crimes de abuso de autoridade. Enfim, são essas questões que a gente tem que considerar. E, além de tudo, do suposto vazamento de hoje, eu não sei se ouviram alguma festa em plena sexta-feira da Paixão, alguma comemoração. Tem gente que ouve comemoração de vez em quando. Em um lugar completamente inusitado. Estou há 48 anos em Brasília. Nunca vi o Supremo comemorar nada, nenhuma decisão. Foi sempre um órgão da maior seriedade, sem se envolver em política, sem dar entrevista, sem antecipar voto, sem fazer torcida, sem tripudiar sobre supostos derrotados. É o que temos visto hoje. Incrível. Se eu contar aqui em Portugal, vão dizer, você está mentindo. Mas vão achar que eu estou mentindo. É que não chegam as notícias aqui, como agora começaram a chegar. O Sérgio Tavares rompeu aí uma barreira. Aliás, não foi ele. Foi o que fizeram com ele que rompeu a barreira. Então, devem estar... Eu vejo as manifestações do pastor Silas Malafaia, sempre muito contundente. Não sei se ele recebeu algum tipo de ameaça, algum tipo de informação, mas ele anunciou que está se resguardando. Enfim, nessa coisa toda de fofocas e fake news, e ameaças e emoções, é um excesso de cabeça quente que está atrapalhando as coisas. Cabeça fria é muito melhor para pensar com calma e tomar decisões. E quebraram a cara nessa história de Marielle porque só pensaram de cabeça quente. Fizeram campanha, foram militantes, não tiveram raciocínio. O Augusto Sábia é da minha geração, da nossa geração, em que o jornalista é um sujeito cético por natureza. Duvida de tudo, até ter a prova concreta de algo. E não vai falar sem prova. Hoje é chute. De qualquer maneira, a pessoa inventa até convenção de Viena. Fica ridículo. E a pior crítica, a pior destruição de alguma coisa é quando essa coisa cai no ridículo. Aí é difícil a volta. O teatro romano dizia lá atrás, ridendo castigat morus. Rindo a gente pune essas coisas. A gente acaba achando graça do que estão fazendo. Mas certamente o Weingarten não achou graça nenhuma da divulgação dessa história do passaporte sem que a defesa soubesse em primeira mão. Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se tornaram alvo do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, estudam o momento certo para pedir a anulação da delação premiada do tenente coronel Mauro Cid. A Polícia Federal iniciou as investigações com a justificativa de uma suposta tentativa de golpe de Estado que teria sido ministrada por Bolsonaro a fim de impedir a posse de Lula. As defesas consideraram a hipótese de anulação depois que a revista Veja divulgou os áudios em que Mauro Cid reclama da atuação de Moraes e dos investigadores no caso. De acordo com o jornal O Globo, há algumas implicações que as próprias defesas dos alvos da Polícia Federal e de Moraes consideram sobre a possível anulação tanto políticas quanto jurídicas. Anular a delação de Mauro Cid pode gerar tensões com Moraes e o Supremo, segundo advogados ouvidos pelo jornal. Para as defesas, a anulação da delação é uma estratégia crucial, principalmente porque ela é vista como a principal peça acusatória contra Bolsonaro e aliados. Isso poderia enfraquecer as acusações e desacelerar o avanço dos processos judiciais. Piotr, essa novela de Mauro Cid está bastante confusa e temos o aspecto político e também o aspecto jurídico mais técnico dessa questão. O fato é que se ele infringiu as regras ali do acordo de colaboração premiada, deveria anular toda a delação que foi feita dos últimos sete depoimentos que ele prestou. Até o momento não foram anuladas, não foi anulado o acordo de delação premiada, ele segue na mesa. Mas aí, por que que Mauro Cid segue preso, então? Obstrução de justiça é difícil entender. Anulação não é um assunto novo aqui em Oeste Sem Filtro. A gente está falando sobre vários desses inquéritos que estão no Supremo, alguns em que a PGR se manifestou de forma contrária, que reclama da legalidade ou da institucionalidade de todo o processo. Seria muito natural, como a gente está vendo agora nessa notícia, que as defesas comecem a olhar para essa possibilidade. É muito comum um réu mudar de opinião, mudar a versão, se ele está sendo acusado de alguma coisa. Ele tem esse direito, inclusive. Aí ele não é restringido esse direito. Bom, pode ser que em algum momento se coloque ali, se pegue ali, contradições e tudo mais, e ele perca, por exemplo, a credibilidade. Mas naquele áudio vazado, ele desmente muita coisa. Na verdade, acusa, inclusive, a Polícia Federal de coação, de uma pressão que não faz sentido dentro do sistema republicano, e pior ainda, contraria, inclusive, uma crítica que fez, na verdade, traz essa crítica também à Polícia Federal, que fez o ministro Gilmar Mendes, em relação à Lava Jato, onde a gente viu, os vídeos todos estão lá, os advogados tinham cópia do depoimento, a Ana citou agora sobre o direito à cópia do depoimento, tudo isso na Lava Jato foi questionado e chamado de tortura pelo ministro Gilmar Mendes. Disse que aquela operação era coisa de pervertidos, para usar as expressões exatas do ministro Gilmar Mendes. Quando o Maurício Tide, o vazamento daquele depoimento, daquele telefonema, que ele conversava com alguém, nada disso ainda foi esclarecido. No dia seguinte, é chamado novamente à Polícia Federal, e decretada novamente a sua prisão, porque ele estava em cautelar e permanecendo em casa, apesar de usar tonozeleira eletrônica. Ou seja, do ponto de vista político, isso sempre foi nebuloso. O que os advogados estão vendo agora, é que do ponto de vista jurídico, há uma série de brechas. E uma lei aplicada, ela não pode deixar dúvida jurídica, ela tem que ser consistente. E consistência jurídica é exatamente o que a gente não está vendo numa série desses inquéritos. A começar de inquéritos que não terminam nunca. De inquéritos que se coloca tudo, qualquer coisa vai lá. Inclusive pessoas sem foro por prerrogativa de função, ou seja, sem direito a estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, estende-se por demais a amplitude disso, e essa coisa vai se continuando. E ao continuar, aumenta-se toda a possibilidade de arbitrariedade. Se a gente for por esse caminho, entendendo da possibilidade, cada vez mais plausível, inclusive, do ponto de vista técnico, se for levar em conta o direito de os advogados conseguirem a anulação dessa delação, a própria Polícia Federal pode chegar à conclusão de que não, foi e voltou, foi e voltou, então não tem delação. Mas não tem delação nem para lá, nem para cá. Tudo que ele disse a favor ou contra a todas as pessoas às quais ele inferiu ali alguma citação, todas elas perdem valor. Isso vai à estaca zero. Todo aquele phishing expedition, aquela busca probatória nos telefones, que começou com a história do cartão de vacinação, dali foi para um negócio gigantesco. Tudo isso perde valor. E se perde valor, a questão é por que está presa? Por que continua-se toda essa questão de perseguição, sobretudo, ao ex-presidente, como citou há pouco aqui o Augusto? Mas é a questão que fica, como justificar a manutenção da prisão de Mauricídio nesse momento? Que não seja uma decisão arbitrária. Mas se é arbitrariedade, já não é justiça, aí já não é constituição, já não é democracia, aí nós estamos no campo... Tempo de exceção. É, nós estamos no pântano jurídico. Ana, também quero te ouvir. Vale lembrar que nesses áudios que foram vazados aí pela revista Veja, que nós comentamos aqui bastante, né, Ana? Tem vários fios, pontas soltas aí, né? Quem vazou esses áudios? Com que motivo? Com que interesse? E com quem era a pessoa que Mauricídio desabafava naquele momento, segundo até disse o advogado de defesa, né? Quem era a pessoa com quem ele conversava naquele áudio? Isso até agora não foi esclarecido. Exatamente, Paula. Até agora não sabemos, né? O fio desses áudios, gravíssimos, até a publicidade que eles receberam semana passada. Quero pegar uma frase que o Pioto disse. Do ponto de vista técnico, não dá mais para a gente usar isso, porque não existe mais do ponto de vista técnico, do ponto de vista do direito, da premissa do processo, do devido processo legal. Não existe mais isso no Brasil. Acabou. Não existe mais o processo legal, não existe o respeito ao ordenamento jurídico, não existe mais o ponto de vista técnico. E não adianta se são advogados mostrando isso, jornalistas, como nós mostramos aqui, embasados em opiniões de grandes juristas, ou de professores constitucionalistas ou da própria PGR, do Ministério Público, que já mostrou que vários indícios e várias provas usadas, por exemplo, agora na prisão do Felipe Martins, são provas muito fracas usadas pela Polícia Federal. A PGR já disse também que o ex-deputado Daniel Silveira tem que ser solto e não acontece nada, Paula. Alexandre de Moraes continua dando de ombros para todo mundo, para Senado, para jurista, renomado, para Constituição, inclusive para o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que já estamos além da hora do ministro Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, do decano Gilmar Mendes, de salvarem o que há, o que ainda há de ordenamento jurídico no Brasil, porque o Alexandre de Moraes, a passos largos, vai desmoralizando a instituição Supremo Tribunal Federal de uma maneira alucinante e alucinada. Uma instituição que é tão importante para a nossa República. O Barroso tem nas mãos a chance de tentar reverter tudo isso que o Alexandre de Moraes está fazendo como grande imperador do Brasil, o dono das leis, o dono da Constituição, que ele reescreve quase que diariamente. Rodrigo Pacheco já não vai, já mostrou que não vai colocar nenhum processo de impeachment contra inconstitucionalidades de ministros como o Alexandre de Moraes já mostrou que entrou na onda de proteção às ilegalidades que Alexandre de Moraes comete. Agora, Barroso e Gilmar Mendes, eles têm essa obrigação, os outros ministros ali do Supremo Tribunal Federal têm a obrigação de levantar todas essas questões que estão sendo colocadas de maneira caótica, eu diria, para a nossa república e para o nosso país, porque nós não vamos aguentar isso. A Instituição Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima e está sendo desmoralizada como nunca antes visto nas páginas da nossa história. Lembrando, mais uma vez, o que o Deltan Dallagnol disse numa recente entrevista, as atelações da Lava Jato muito criticadas por muitas pessoas, por jornalistas agora alinhados, achando lindo essas delações forçadas, as delações da Lava Jato foram filmadas, foram gravadas, horas e horas e horas são encontradas no YouTube, nas redes sociais. Bom, pessoal, é isso aí, é o que a gente espera que aconteça, né? Que seja solto, Mauro Cid, que seja solto também as outras pessoas e não ache o que provavelmente não tem, não tem, gente, a gente vê bandido que cometeram crimes hediondos, crimes hediondos e são soltos. se a justiça, se você medir pela mesma medida, né? A justiça tem que ser uma balança, ó. Peraí, quer dizer que o crime hediondo, esse, o crime de quebrar uma vidraça é mais grave do que o crime hediondo, então ele fica mais pesado, mais sério isso. É sério. O cara mata uma pessoa, o bandido assalta, rouba, aí ele pega dois, três meses, quatro meses, um ano, aí a pessoa quebrou uma vidraça ou não quebrou ou estava no local, certo? Ou estava lá ou passou por lá na hora errada ou no dia errado e pega 17 anos. Isso aí, gente, é difícil falar que isso aí é justiça, porque a palavra justiça não deixa a gente falar a própria palavra, aonde está a justiça nisso? Não consigo ver, então, ou você mede os dois lados do mesmo jeito ou não, ou faça o julgamento correto, e é, olha, o crime hediondo, obviamente, ele tem que pegar uma pena maior, maior, se o cara quebrou uma vidraça, ele vai pegar 17 anos, o crime hediondo ele nunca mais vai sair, então ele nunca mais vai cometer outro crime, esse quebrar um vidro, se é que essas pessoas que ainda estão presas, quebrou, porque muitos relatos é de que algumas estavam passando por lá, outros estavam vendendo algodão doce e acabou ficando esse tempo todo, não estou falando aqui que essas pessoas não tenham que pagar pelos seus crimes, né? Tem que pagar, quem cometeu o crime mais 17 anos aí é brincadeira, aí é brincanagem, não tem sentido, não faz sentido um negócio desse, então, respeito, perdeu credibilidade, perderam tudo, caras conseguiram perder tudo com a população brasileira, olha essa aqui do MST, escárnio, MST, faz publicação de Jesus crucificado e revolta religiosos, olha o que está escrito aqui, bandido bom é bandido morto, essa é a publicação dos ladrões de terra, né? Pessoal aí que invade terra dos outros, tá aplicado isso aqui, né gente? Só que isso aqui não me afeta, né? Eu não vou, e não é eu que vou julgar eles com esse poder, né? mas isso aqui vai afetar alguém que é bem pior, né? Bem mais perigoso do que a gente era os mortais. Hashtag Lula é Cogno viraliza e vira meme nas redes sociais após foto de Esbanja e Macron olha a imagem é uma foto meio sinistra nessa foto aqui, né? Parece às vezes o fotógrafo quis pegar uma coisa que parecesse, né gente? Vamos aqui também ser igual eles, né? Eles que fazem isso, cortam, fazem recorte, pegam uma foto que parece que é alguma coisa e às vezes não é. Mas é só pra ser um meme, né? Pegou uma posição aqui que poderia virar meme e acabou virando mesmo. Lula é essa aqui não quero ver confusão de valores cristãos cristãos reagem à cópia patriota da bíblia que Trump estava vendendo oxe vídeo ao lado de Macron Lula volta a fazer papel de vítima ao falar sobre ações de Maduro nas eleições da Venezuela isso aqui é vítima vitimismo, né? Porque tem alguém aqui, porque ele chama o cara lá de companheiro é companheiro dele o cara lá Bom, gente vamos ficando por aqui quero desejar a todos um excelente final de semana que Deus possa abençoar aí o domingão de Páscoa de vocês depois de amanhã já, né? Hoje é sexta-feira santa dia do pessoal aí comer aeropave né? Tipo, eu não 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 levo isso aí a risca, né? Tem muita gente que que leva eu não como qualquer coisa mesmo hoje não tem muito isso não o que tiver te viu hum 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 hum